Senta o dedo no like, meu caro navegante. Estamos aqui com imagens diretamente do Bola de Panelas. A feira do dia 27 tá pegada, pessoal. Amanhã é de chuva e tá chovendo. Uma chuvinha fina, mas tá caindo, evidentemente, e o pessoal tá por aqui pegado na negociação. Banana é o que não falta aqui, né, patrão? Tá dois reais já duzo, ó. Quanto? Dois reais já duzo. Dois reais? É. Pra ir escolher? É, tá barato, tá boa, viu? A gente tem banana nanica e a banana prata. Hã? Tem dois tipos de banana, né? É, dois reais já duzo. Dois quanto? E quem quiser comprar uma banana de luxo? É, tem que comprar a banana do Geraldo que é dois reais. É o Geraldo da banana, pessoal. E o Geraldo tem jaca aqui, ó. Olha a jaca. É duro ou é mola aqui, Geraldo? É dura. É dura. E tá de quanto uma bicha dessa? Tá de cinco reais já jaca. Cinco quanto? É. E essa laranja? Que laranja é essa? A laranja mesmo do céu. Tá de cinco por um reais. Essa é bem docinha. É, cinco por um reais. Cinco por um? É. É do seu sítio, é? É, não é compra. É de compra? É. Olha aqui, gente. Cinco laranjas por um real? Um real. Mas tá barato, hein, Geraldo? É. Mindo do céu. O preço tá bom, viu? O preço tá bom. Olha aqui, gente. Cinco por um na feira do bola. É do dia 27. E a chuva tá caindo, né, seu Geraldo? É. Muita chuva, graças a Deus, né? Muita chuva, graças a Deus. Tá bom. Churinha fina, mas... É molhadeira, né? É, tá bom demais, viu? E vamos demonstrar a feira, pessoal. A gente vai seguindo nessa manhã gostosa, né? Aqui também a gente tem o frango abatido. Vamos falar do frango abatido. Tá de quanto quilo, patrão? Bom dia. Tá 11h50. 11h50? É. Aqui é que tipo de frango? É galeto. É o galeto? É. Olha aqui, gente. 11h50 e tem o telefone pra entrega domicílio. Tem 819-8235-5912. Você falou que não cobra adicional. Não. Continua sem cobrar? Continua sem cobrar a taxa. Olha, quem quiser comprar um frango abatido... É só falar com o velho. Velho da galinha. O velho que é novo, né? É. Tem peito, coxa sobre coxa. Também galinha matriz, galinha do pé seco. A do pé seco tá de quanto? Tá 15, cada uma. A matriz também? A matriz é 14kg. 14kg, pessoal. Olha aqui, ó. Quem quiser comprar, pode falar com o velho. Eu nunca vi um velho tão novo assim, gente. Ó, e tem o gerente ali, né? É o gerente. Ah, rapaz. A gente vai chegando aqui, ó. É. O pessoal tá pegado. Já vai montar a banca aqui, né, padrão? Exatamente. E tá caindo uma vinha boa, né? Tá, graças a Deus. Ó, um torozinho desse é bom pra quem já plantou roçada, né? Exatamente. É o jeito que plantou no dia do São José. E apoio. Aí agora já vai nascer alegre. E vai cuidar de São João, né? E Deus quiser. São João vai ter um milhinho pra gente. Vai, vai, vai. Deus quiser, né? É. A chuva tá caindo aqui, gente. E aqui tem o nildo do suíno. Olha aqui, ó. Pessoal tá pegado na negociação. Deixa eu falar com o nildo. O Nelson é seu fã lá em São Paulo, viu, nildo? Parabéns pra ele. Obrigado aí, meu amigo. Quando quiser vir aqui, pode vir que nós tem a bisteca aqui. Nós manda a sala e rapidinho nós comemos. Ei, ele só fica olhando aqui a tua cara. Tá vendo? Olha, seu Nelson, aqui, ó. Olha lá. A bisteca é na moda. Tá na moda, né, rapaz? Tá na moda. E bonito tá aqui hoje. Olha lá. É de melhor. Eita pernil graúdo, gente. Olha aqui. Deixa eu fazer uma foto do lado de cá, gente. Hoje o nildo tá com bastante carne. Olha só. Tá de quanto pernil, nildo? 16 conto. 16? 16 conto. Olha, de luxo, hein? De luxo. Na verdade, o nildo só mata porco bom, né, nildo? Só bom, só bom. Você vê que eu não bisteca aqui, ó. É só filé. Bichinha dessa assada na brasa, hein? Ih, maria. Nem cachorro como. Agora que tá chovendo. Um aperitivo. Ih, maria. É mesmo que achar. Adeus o trabalho, né, nildo? Ah, cai, cai, acabou o trabalho desse rio. Quem quiser comprar um suíno, pode procurar, nildo? Pode procurar, nildo. Olha aqui, gente. Um abraço pra galera de São Paulo aí, viu? Um abraço pra galera de São Paulo. E sinta o dedo do like. Valeu, nildo. Valeu, caro. A gente vai seguindo. Amanhã é de chuva. Mas a feira tá pegada, pessoal. E aqui a gente tem frutas e tem a maçã aqui, né, Patrão? É maçã de boa qualidade. Tá de quanto a maçã? É sete por quatro. Sete por quatro. Sete por quatro. E cinco e cinco. Essa aqui é a maçã gravuda, né? É, gravuda. Ó, e tem também... Melão. Melão, melão. Tá de quanto melão? Três quanto quilo. Três quanto quilo. Três quanto quilo. Goiaba? Goiaba, três quilo. E a uva? Oito e dez. E quem quiser comprar essa... E quem quiser comprar, nós temos aqui que nós temos pra despachar. É verdade. Sim. A Bama mandou lembrança. Tominho, Dima Neb Tominho, Zezinho e Estevam. E Adelmi, Sivane e Jovem. E tudo de bom pra eles. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra eles, todo mundo. E obrigado. E hoje tá aqui em Maguinha. Graças a Deus. E o invésio tá começando agora. Tá pegando, né? Tá pegando pra dar... O feijão não é a terra. E o milho. E o milho. E o milho verde, pessoal. Obrigado aí, viu? Valeu. A gente vai seguindo. Hoje o pessoal, de certo modo, né? Vai demorar um pouquinho sair de casa. A chuva é um confite. Pra o pessoal ficar na cama um pouquinho mais, né? Tem gente que, pra levantar, né? Dá trabalho. Ah, um frio. Começa o frio, um gostoso. Pra que eu dormir até mais tarde. Aí esquece de vir pra feira. Mas daqui a pouco eles estão chegando na feira. Se Deus quiser. E a pinha tá bonita, né? Tá bonita. É porque as maiores já levaram, Campo. E é da sua plantação, né? Da minha plantação, Campo. Isso é da minha plantação mesmo. Tudo aqui é da minha plantação. Tudo aqui é da minha plantação. A pinha tá de um real, Campo. De um real? E essas mais pequenininhas eu faço três por dois. Olha, e aí tem a... A ceriguela, né? A ceriguela. Essa tá vermelhinha, né? Tá vermelhinha, Campo. Tá de quanto a bacia? Tá dois reais a bacia. Dois conto. Dois conto. A banana tá madura aqui também. A banana também é dois reais, a cruza. Tem um negócio barato no mamão. Mamão, dois reais também. Dois reais. Tem até machixi. Tem machixi. Gente, machixi aqui, Campo. Só que eu trouxe pra um menino, que é pra um passarinho dele. Ah, o passarinho dele só toma machixi. É. Gosta de machixi. E aí, tem a macaxeira da Bicombe, hein? A macaxeira tá dois reais o Campo. Dois conto o quilo. Também é da sua planta. Também é da minha plantação. Por isso vende barato, hein? É. E o maracujá pra ficar calmo? Dois reais. Tá três reais a bolsinha, Campo. Ué. Tem quantos maracujás? Tem seis, sete, vai dependendo. Depende do tamanho. Do tamanho, isso, Campo. Tem sandália. Tem sandália. Sandália eu tenho a partir de quinze. Olha aí, gente. De quinze, de dez. Tem uma feminina também, pra quinze, de dez. Certo. A de criança, de oito. Tem de dez, de mulher também. Tem uma camisa, tem um short. Short. A partir de quantos shorts? De quinze reais, Campo. A camisa de vinte. Certo. Esses aqui são de doze. Uhum. Tem uma caça leg também, que elas estão aqui. Eu entendo. São de vinte reais. E tem pano de prato, né? Tem um pano de prato de oito reais. E quem quiser comprar, pode procurar. Só é vim aqui no banco de Rosinha. Ei, um abraço, viu, Rosinha. Só é você também, Campo. Tá chegando a cliente aqui, gente. A gente tá direto da Vila São José. E a chuva continua caindo. Não é aquela chuva, mas tá chovendo, pessoal. E aqui tem um bolo pé de moleque, né? Bom dia. Bom dia, Campo. Ainda tem. Quatro pézinhos de moleque de três reais ainda tem. Olha, mesmo no dia de chuva, mas não deixa de marcar presença. Não deixa não, né? Tá um pouco chuvoso, mas o pessoal também tá preguiço de acordar mais cedo. Então é certo, viu? É levantar na chuvinha assim, né? Esse tom é certo, porque tá frio. Acho bom de dormir, né? Graças a Deus, né? Mas tem também a fatia de milho de dois reais. Certo. Tem o de mandioca também batido no liquidificador de dois reais a fatia. Olha aqui, gente. Aham. Tem ele inteiro também, quem quer o inteiro também. Treze reais. Treze reais. Treze reais. E tem o tradicional. Tem o tradicional também aqui de seis reais ainda, viu? Certo. Cassei um jeito de subir o preço, mas não encontrei não. Tá difícil, né? Tá difícil, Campo. Mesmo a gente comprou na mercadoria mais caro, mas tá muito difícil pra passar pros freguês. E a gente tá vendo as condições de cada um, tá sendo complicado. Tá difícil pra todo mundo, né? Tá difícil pra todo mundo. Infelizmente tá difícil, viu? Aí eu deixo só uma subida de mandioca de milho, de mandioca de liquidificador, porque aí um vai cobrindo o outro. Um vai cobrindo o outro. Mas se toda mercadoria a gente subir o preço, não consegue nem vender. Não consegue de jeito nenhum. Porque a velha de que é seis reais e chega. A armaria tá muito caro. Ainda pede um chorinho, né? Pede um chorinho. Se a gente subir mais, não sei. Aí vai ser um chorão. É, pedir iluminação a Jesus, que ele ilumine a nossa mente, né? Pra ver o que a gente faz. Mas já começou a chover, logo, logo a gente vai ter lavoura, né? Já começou a chover, graças a Deus. Se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Se Deus quiser, confiar em Deus primeiramente que as coisas vão melhorar sim, né? Pelo menos feijão, milho vai ter na mesa, né? Feijão, milho e farinha a gente vai ter pra comer, se Deus quiser. Quem não tem a carne, compra o mesmo. Mas tem o feijão e a farinha e enche a barriga, né, Campos? Já diminui o peso na compra, né? Com certeza, já diminui o preço, né? Pelo menos a gente que trabalha na agricultura, que vive na roça, né? Agora também, quem mora na cidade, mesmo a gente tendo um inverninho bom pra comprar, o bicho pega. Tem que ter um dinheirinho, senão não compra também. É, porque você vê, um saco de farinha era 100, 120, agora tá 210, 250 reais, até um saco de farinha. O quilo já tá passando de 5, né? Tem lugar que um quilo de farinha é 10 reais. Deu uma subida muito grande, aí o consumidor sofre, viu? Como sofre os ricos e sofre os pobres também. Sofre todo mundo, né? Todo mundo, em geral. Não tem ninguém rindo e outro chorando, não, né? Não, de jeito nenhum. Infelizmente, é a roda maior passando pela menor agora. Tem aperto. É aperto pra todo mundo, né? Mas tem que confiar em Deus primeiramente que isso tudo vai passar. Vai dar tudo certo, né? Vai sim, sim. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar um bolo hoje, amanhã, tá de chuva pra tomar café. Como a gente diz aqui em Pernambuco, não tem aparelho não, viu? É bom demais. Olha, a mulher derrubou até o dinheiro aqui, rapaz. Mas ela já pegou. Dinheiro caindo nesse tempo, né, senhora? Bom dia. Ah, é novidade, é novidade. É difícil, né? É difícil demais. Tem que correr pra pegar rápido porque é difícil demais. E a senhora tá montando sua banca aqui. Exatamente. É de... É de... É de bisoterias. É de bisoterias e artigos em geral. Olha, pessoal. Então, é artesanato, bisoteria, tem diversidade de coisas. E aqui tem de tudo, né? Tem os anéis, tem... Enfim... É, tem bolsas, necessaire... Aham... Várias, várias novidades, artesanatos... E a senhora trabalha com artesanato, né? Sim, com artesanato. Quem quiser encomendar, passa o telefone aí. É, se quem quiser encomendar é só ir no Instagram, JL Artes e Criações da Josi, que lá você encontra tudo dentro de contato. Tem até um catálogo lá, né? Tem sim, tem sim. Dos produtos. Dos produtos, exatamente. Obrigado pela atenção, viu? De nada, bom dia. A Eliane tá montando a banca aqui, gente. A gente vai seguindo chuva. Olha a chuva. Tá caindo uma chuvinha fina aqui no Bola, pessoal. E aqui caiu a batata do seu Ita. Eita! O seu Ita esparramou a batata, não foi seu Ita? Bom dia. Bom dia, meu batata. Como é que vai a força, meu filho? A força tá boa, tá até chovendo, hein? E aí, pô, eu tô aqui, ó. Eu tô meio acupado arreitando uma batatinha aqui, pô. Tá de quanto é aquilo a bicha? Tá R$2,50. R$2,50. Se quiser comprar uma batata boa... Vem aqui pro banquinho de Ita. Olha aqui, gente. Tá chegando agora a batata, hein? É. Olha a batata. O carro quebrou, foi um sacrifício grande, viu? Eita, quebrou o carro. Foi. Quebrou, sim. Quebrou o cadão. Quebrou o cadão, aí demorou muito pra chegar. Mas tá bom, né? Mas chegou. É, chegou. Chegou, com a graça de Deus, né? Ó, o seu Ita falou que a batata tá no preço bom. E aqui a gente tem a goma e massa de mandioca, pessoal. Só tem a goma. Eita, só tem a goma, hein? A massa já acabou, já. A massa já levaram pra fazer mingau. Já, ela já levaram. Só tem a goma. Olha, gente, só tem a goma pra fazer a tapioca, né? É. E os bolos? Tão de oito. Esses de milho tão de cinco. Esses de mandioca tão de cinco. Uma manhã de chuva, um bolinho com café, né? É bom, né? Eita, rapaz. A capa não quer nem sair da cama. Quer não. Olha aqui, rapaz. Tá uma maravilha, né, senhora? Tá. Muita chuva. Quer dizer, uma chuvinha fina, mas... É, molhadeira, né? Molha. E já diminuiu o calor, né? É, graças a Deus, que o calor tava demais. Já é, digamos, um convite a mais pra ficar em casa, né? Com certeza, né? Mas tem que vir à feira, né? É. Tem que vir gastar. Tem que gastar. É, porque esses caras tão muito enrolando. E é. E é nesse tempo morro, né? É, rapaz. Tem que gastar. E esse pessoal gosta de guardar, hein? Ué, ué, ué. Tá uma briga de coisa agora. Ai, meu Deus. Guardar como? Guardar como? Porque as coisas tudo caras desse jeito. Nós gastamos tudinho aqui. Difícil é sobrar alguma grana, né, senhora? Hã? Difícil é sobrar dinheiro. É, é. Nós já trouxe aqui contadinho. Olha aí, pessoal. A gente tá direto da Vila São José. E a feira tá pegada. A gente vai seguindo, né? Aqui a gente tem o coco-mel do Messias. E o Messias trouxe pé de coco até umas horas aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Quem quiser plantar coco, ou seja, o coqueiro, né? Olha. E quem apareceu hoje foi o seu Zezinho, rapaz. Seu Zezinho do Espetinho tá por aqui, né? E o pessoal tava até perguntando. Cadê o seu Zezinho do Espetinho? Tava com saudade do senhor, viu? Mas é porque teve uns torneio por aí também. E eu também passei umas duas semanas doente. Aí, graças a Deus, agora eu tô me recuperando mais. Aí, vim trazer o churrasquinho pra meus clientes de novo. Chegou numa manhã de chuva, né, seu Zezinho? E acertei num dia que tá... Se não for inverno, mas tá querendo vir já, né? Aí, graças a Deus, agora eu tô bem. Tá recuperado, né? Tô com um churrasquinho aqui de novo pra... E o preço, como é que tá, seu Zezinho? O preço é três real agora. Três reais? É, três reais. Aumentou demais as coisas, né, seu Zezinho? É, o menino ali vende a quatro real, mas eu dei um aumentozinho somente de cinquenta centais, é três reais. E qualquer coisa não é ainda dessa jeito, não é três, dois, é cinco. Eita, rapaz, com seu Zezinho ainda tem um chorinho, né? Tem, ainda tem um chorinho. Qualquer maneira, o cara chegou aqui, não sai sem provar do churrasco, não. Não pode apertar de mal o cabra, não? Não, não, demais não, porque as coisas não tá fácil e a gente tira por a gente mesmo, que as dificuldades pro dinheiro não é grande e mesmo assim a pessoa tem que ter pena do... Dos irmãos, né? Dos próximos, né? Dos próximos, né? É verdade. Eu não sou que nem muitos que quando vê o prato cheio, só desejo os outros tá sem nada. Porque ainda hoje eu trabalhei muito nessa região de sul e eu conheci um dimestrador que ele chegou um dia falar que a panela dele tivesse frevendo e a dos outros podia tá emboicada. Falou isso aí, mas com 15 dias certinho ele tava cortando cana. A panela emboicou. Emboicou pro lado dele de uma vez só. É por isso que a gente tem que pensar na gente e no próximo, né? Tá certo. Tá certo. Graças a Deus, tô batalhando por aqui de novo. E que sirva de exemplo pra outras pessoas. É, nós estamos num tempo que quando nós vemos um sofrendo, tem que sofrer junto. É, e pedir a Deus saúde pra todo mundo, pra nós viver na vida, né? Tá vendo aí, gente? O Zezinho é um homem consciente e ele passou esse fato ocorrido, né? Pois é, o cara com a panela cheia desejando que os outros fiquem com a deles vazia, né? Aí não pode, pessoal. A gente tá na Vila São José Obola e tem as bananas. Bananas compridas aqui, ó. Olha só. Bananas. Prata aqui, tá no cacho, pessoal. E tem na banca aqui também. Banana, o que não falta aqui, né, padrão? O que não falta, graças a Deus, né? Eita, apesar da chuva, tá chegando, né? É, mas ainda tem, graças a Deus. É verdade que no inverno diminui a produção, né? Diminui, diminui, é. Dá uma reduzida. Começa a ficar cara a banana. Começa a ficar cara. Então, quem gosta de banana, ou compra agora, ou no inverno, hein? Aí, comprar mais cara. Uma pencazinha dessa dá cinco conto pra lá. É, uns cinco conto. É. É disso pra lá, né? É disso pra lá. Olha, hoje paga quanto, cliente? Hoje paga três reais. Três conto. É. Tá vendo aí, pessoal? E ainda tem ali no cacho, né? É natural. Eita, ali é a natureba. Natural, sem cabureto, viu? Olha aqui, pessoal. A bicha tá madurando. Ela madura uma por uma, né? É. Tem até a maçã hoje. Ah, tem a maçã, hein? Um cachinho de maçã. A gente cortou lá. Filé, viu? Aqui é a banana de luxo. De luxo, é. Opa, e sai por quanto um cachinho desses ali? Quinze conto. Quinze conto. É. Aqui é a banana de rico, né? É, mais cara. Opa, olha aqui, gente. Banana de luxo, banana maçã. E quem quiser comprar, todo domingo... Vem aqui na banca de Zezinho e Davi. Vocês também trabalham com pira também, né? Também. Nas quarta-feiras. Toda quarta. Toda quarta. Tem no sábado de panelas e aqui no domingo. Olha aí. Então tem banana agora a semana toda, pessoal. Copira, panelas e no bola. A gente vai agradecendo debaixo de chuva. Graças a Deus. A chuva está caindo, né? O Campos hoje veio prevenido, viu? Do bola de panelas. Campos Sales. Para a rede social. Gente, se inscreva no canal. É só tocar no nome e inscrever-se em vermelho. Dá um clique. Pronto. E senta o dedo no like.